Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha. Então, se você quer que a série continue, meu, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, beleza? E, meu, eu vou selecionar algumas pessoas pra fazerem alguns figurandos aqui na série. Então, se você quer participar, meu, deixa o seu like aqui no vídeo, beleza? Porque só vai participar quem realmente estiver gostando da série, beleza? Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e manda esse like aqui, meu, pra dois amigos seus, quem gostava de Pokémon XY, fala pra esse daqui a continuação do Pokémon XY, beleza? Então, é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? E é nóis, galerinha. Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, deixem o like e valeu! Ai, mais um dia aqui em Alola, viu? Ai, ai, tá, eu tenho que continuar minha jornada aqui, né? Sei lá, pegar algum Pokémon novo, conhecer pessoas novas. Eu queria, na verdade, encontrar com o Alan, mas faz tanto tempo que eu não vejo ele. Será que ele tá aqui em Alola ainda? Será que ele tá fazendo a jornada dele por aqui? Eu acho que sim, né? Mas eu queria saber por que as coisas dele não estão aqui. Isso que eu queria saber. Será que ele vendeu a casa dele? Alguma coisa do tipo? Porque não faz muito sentido, né? Mas tudo bem, tá. Eu preciso agora descobrir a respeito daquelas mega evoluções. Eu precisava, na verdade, contar isso pra ele também, né? Ai, ai, tá, tudo bem. Eu acho que eu vou pegar um metrô e vou lá do outro lado da cidade. É, eu acho que isso vai ser bom, isso vai ser bom, beleza. Ué, aqui não tinha uma linha de metrô antes? O metrô que eu passava por aqui e é lá do outro lado da cidade? Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Ai, meu Deus do céu. Cara, não tem ninguém olhando, né? Beleza. Tá. Parece que destruíram a pista. Ó, aqui continua. Aqui continua. Ó lá. Ah, isso tá me tirando coisa ruim. Isso tá me tirando coisa ruim. Por que as pessoas bloqueariam aqui? Hã? Meu Deus! Isso são pedras de mega evolução, ó. Sceptile. Tiritar. Absol. Pidioto. Blastoise. Gaira dos... Latias. Alakazam. Meu Deus, Salamence. Swampert. Meu Deus, Scissor. Pinsir. Heracross. Meu Deus, de Gartomp. Mas eu vou pegar tudo isso. Eu não posso deixar isso daqui. É muita pedra de mega evolução. Eu não posso deixar aqui moscando isso. Não posso deixar isso aqui. Que droga, que droga, que droga. Quem será que guardou isso aqui? Calma. Deve ter alguma pista de quem guardou. Não sei. Opa. Tô começando a entender. Eles estão guardando essas coisas debaixo do mar. Como que eu não pensei nisso antes? Eles devem ter alguma base debaixo do mar pra fazer esses mega pokémons. Ai, meu Deus. Eu vou ter que chamar o Alan, porque eu não posso ir sozinho atrás disso. Eu não posso ir sozinho atrás disso. Porque vai ser lá que eles me capturam alguns do tipo. Se a gente for em dois, é melhor, né? E eu tenho que ligar lá pro professor. Pra ele me mandar os meus pokémons mais fortes, né? Porque eu não posso entrar numa base ultra secreta com um item e um squadra que eu acabei de capturar, né, velho? Eu preciso levar o meu Mewtwo, os meus pokémons lendários. Pra, sei lá, ter alguma chance de combater eles, né? Sei lá, pegar o Greninja, pegar os pokémons mais fortes, né? Mais experientes. É, que eu acho que vai ser a melhor coisa agora. Não. Não, 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 não. Tô vendo miragem. Tô vendo miragem. Não, 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 não. É miragem, é miragem. É porque tá muito calor na praia. Na verdade não tá, né? Tá chovendo. Não. É meu pai. E por que que tá conversando com essa mulher? Ai, eu não vou atrapalhar ele, mas... Por que que será que ele tá conversando com ela? Ai, meu Deus do céu. Será que é a nova namorada dele? Será que ele realmente tá traindo a minha mãe com ela? Ai, meu Deus do céu. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Tá, tudo bem. Eu não vou fazer nada por enquanto. Só que é bom saber que meu pai tá aqui por Alola. É bom saber que ele tá aqui por Alola. Mas ele só tava conversando com ela. Pode ser uma amiga dele, né? Meu pai tinha muita amiga quando ele fazia a jornada dele. Então, né? Eu não vou me preocupar tanto com isso, mas... Ai, meu Deus. O Mega Pedioto. O Mega Pedioto. É os Pokémons raros. É os Pokémons Mega Evoluídos mesmo. Meu Deus, eu não podia deixar eles por aqui. Eu não podia deixar eles por aqui. Eu precisava achar algum computador pra pegar o meu Mewtwo, mano. Porque só ele ia conseguir combater esses Pokémons. Mas eu tava pensando. Por que que eles tão mandando Mega Pokémons aqui pra cidade? O que que eles querem com isso? Será que eles tão vendendo esses Pokémons? O que que será que eles tão fazendo com isso? Porque, meu... Pedra de Mega Evolução. Que eu achei que era uma coisa super rara. Que quase ninguém tinha no mundo. Olha isso. Eu tenho certeza que essas pedras aqui, elas não são originais. Não foram eles mesmo que fizeram essas pedras. Tipo, eu tenho certeza que isso é alguma coisa, tipo, de ciência. Tenho certeza, velho. Ai, esses caras. Mas tá. Eu vou ali pegar o meu Mewtwo, então. Porque eu preciso combater esses Mega Pokémons. Eu não posso deixar eles fazerem isso com os Pokémons. Tadinhos. Olha isso. Mais um Mega Blastoise aqui. Tá. Eu vou ter que enfrentar ele. Vou colocar a minha pedra lá de Atacuma. Beleza. Do Mega Mewtwo. Vamos ver se eu consigo derrotar ele. Meu Deus. Ele parece ser muito forte. E ele é Shine ainda. Meu, qual a chance de eu encontrar um Pokémon Mega Evoluído e Shine ainda? Isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. Sério. Eu preciso avisar o Alan sério sobre isso, velho. Isso é algum problema. É alguma organização. Tipo, a Equipe Rocket tá por trás disso. Tenho certeza. Beleza. Ai, ele é forte. Deixa eu dar um Recover aqui. Vai, Mewtwo. Aguenta. Aguenta, amigão. Aguenta. Aguenta. Aguenta, Mewtwo. Aguenta. Aguenta. Beleza. Aguentou. Vai, Mewtwo. Precisa Strike. Beleza? Ah, maldito. Mais um Recover. Aguenta, Mewtwo. Aguenta, Mewtwo. Eu sei que você consegue. Não, não. Não. Não, ele tá confuso. Ele tá confuso. Não. Não. Não, Mewtwo. Não. Seu maldito. Como você pode? Como? Não, não. Eu vou ter que fugir. Eu vou ter que fugir. Eu vou ter que fugir. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu joguei o Pokémon errado. Eu joguei o Filho do Arceus. Eu não podia ter feito isso. Caraca. Meu Deus, e agora? E agora, 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 e agora? Que maldito. Ele fugiu. Isto vai ser mais complicado do que eu achei que seria. Tá, tudo bem. Eu tenho certeza que isso é alguma organização. Porque isso não é possível. Um Blastoise ganhar do meu Mewtwo. O meu Mewtwo é super treinado. Isso não é possível. Isso não é possível mesmo. Caramba, como que uma coisa deve ser possível? O Mewtwo perdeu pro Blastoise, cara. E o Blastoise era muito mais forte. Eu não entendo isso. Sério, eu não entendo isso. Sério. Eu não entendo. Tá, tudo bem. Eu preciso encontrar o Alan. Aonde se eu fosse o Alan, aonde eu estaria uma hora dessa? Ou ele tá metido em confusão. Ou ele tá em ginásio. Ou eu não sei o que ele tá fazendo. Eu acho que é mais prova que ele tá metido em alguma confusão. Alguma coisa. Alguma coisinha ele deve estar fazendo. Não sei. É o Alan, né, meu? Você nunca vai saber o que ele pode estar fazendo uma hora dessa. Ai, tá. Eu vou ver se eu encontro ele por aqui. Ai, meu Deus do céu. Viu? Tá complicado achar aquele cara, hein? Em Kalos era mais fácil de encontrar ele. Era muito mais fácil mesmo encontrar ele. Ai, ai. Ai, era muito mais fácil. Não. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Eu tô vendo isso mesmo. É o Ivitão! Não, 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 não. É mesmo. Por que um pokémon lendário de Kalos tá aqui em Alola? O que que tá acontecendo? Eu vou ter que capturar você, cara. Vou ter que capturar você, meu amigo. Eu vou ter que capturar você. Me desculpa. Mas eu vou ter que te capturar, cara. Eu vou ter que te capturar... Meu Deus. Por que que um pokémon de Kalos tá em Alola? Isso que eu tô tentando entender até agora. Alguma coisa estranha tá acontecendo no mundo pokémon. Alguma coisa muito estranha tá acontecendo com o mundo pokémon. Sério. Tá. Tudo bem, velho. Eu não vou ter outra alternativa. Vou ter que gastar a minha Master Ball. Que droga! Tá, tudo bem. Vai, entra logo. Tá, beleza. Ó. O meu ele tá evoluindo. Quê? Do nada, sim, ele tá evoluindo. Ué. Do nada o meu ele começou a evoluir. Meu Deus. Ai, ele evoluiu. Oi, Caracate. Por que que você evoluiu agora, assim do nada? Gostei. Beleza. Beleza, né? Mas tá. Pelo menos uma coisa boa aconteceu, né? Eu só tô entendendo por que que você tá em Alola, cara. Por que você tá aqui? Você é de Kalos, meu amigo. Ai, eu não sei se eu vou lá devolver em Kalos esse pokémon. Mas eu fico com ele pra me ajudar um pouco a minha locomoção aqui em Alola. Tá, eu vou encontrar o Alan. Aí eu vejo o que que eu converso com ele. Porque, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Sério, eu não sei o que fazer. Primeiro é meu pai com aquela garota. Depois é os pokémons lendários super fortes. E agora um pokémon lendário de Kalos aqui em Alola. Alguma coisa tá acontecendo no mundo do pokémon. E eu acho que tem alguma coisa a ver com aquele fato dos Arceus terem dado os poderes pra gente. Eles não estarem mais no mundo do pokémon. Eu acho que o equilíbrio... Sabe, não existe mais um equilíbrio no mundo do pokémon. Eu preciso investigar isso. Mas antes eu vou precisar do Alan. Porque ele é uma peça fundamental pra isso, tá? Deixa eu ver aonde que aquele idiota tá. Alan! Alan!